Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos Ele critica Luiz Inácio Lula da Silva, do PT E critica também os países do bloco socialista, do Foro de São Paulo Diz que não é admissível ao líder político flertar com o autoritarismo representado pelas ditaduras comunistas O recado não podia ser mais direto Só esqueceu de acrescentar que Lula é uma liderança ultrapassada por demais Lula não quer saber da ex-presidente Dilma Rousseff Ele teme perder pontos por conta do impeachment e da péssima imagem da sua colega do PT Tanto que tem defendido vários ditadores como Hugo Chaves, Daniel Ortega e a ditadura cubana Mas silencia sobre a ex-presidente que ele colocou no poder à custa de muito dinheiro público Morto em 2014, Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, continua a ser mencionado na política brasileira Ele foi vítima de acidente aéreo na condição de candidato a presidente da república Vítima fatal O caso foi encerrado como acidente Mas muitos dos seus seguidores ainda veem uma conspiração para tirar o jovem candidato do páreo eleitoral de 2014 E por isso, sua imagem é cultuada na região nordeste Deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo Muito obrigado e até o nosso próximo encontro Tony Rodrigues, Além da Notícia Tchau Tchau Tchau